Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Encontro Marcado falando de diversos assuntos que vão fazer a diferença em sua vida e de quem você compartilhar. Vocês podem assistir às quartas-feiras, na parte da manhã, e às quintas-feiras, às 10h e às 17h, serão reprisados pelo aplicativo TVI Play. Vocês também podem assistir todas as nossas programações no site www.tvitaipuassu.com.br Itaipuassu, sem o C cedilha. TVI Primeiro Canal de Itaipuassu, 24 horas no ar. Vocês que gostam de curtir uma boa música, Rádio Pixweb, música selecionada do jeitinho que vocês vão gostar. E agradecemos a todos vocês que nos acompanham e a vocês que estão começando hoje. Não esqueçam de se inscreverem, dar uma curtidinha para receberem as nossas matérias. O nosso programa tem o patrocínio da Westlink, tecnologia 100% fibra ótica. Telefone 0800 718 7875 ou DDD 21 39525273. E a você, empresário, que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato pelos telefones DDD 21 99314-4124, DDD 21 994-128509. Fala com o Gato Vídeo que ele vai colocar vocês aqui do jeitinho que vocês merecem. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, para falar do nosso encontro marcado, um projeto maravilhoso que eu descobri, que eu fui convidado a participar dessa entrega do diploma das profissionais, um projeto chamado Mão na Massa, Mulheres na Constituição Civil. Olha que coisa incrível, né? E para falar sobre esse projeto, nós estamos aqui com Elisena Amaral, coordenadora de projetos, e Suzane Nascimento, assistente financeiro. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade, muito prazer recebê-los em nossos estúdios. Olá, boa tarde, o prazer é todo nosso. Estamos muito felizes por serem convidadas para esse programa hoje aqui. E a minha amiga aqui também, Elisena. Olá, Elisena. Muito bom recebê-la aqui. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso projeto. Muito bonito esse projeto, por isso que eu fiz questão de trazê-las aqui em nosso programa, porque é um projeto muito bonito e as mulheres estão arrebentando. Esse ano está bonito, hein? Está bonito mesmo. Esse projeto, ele é muito interessante. Eu não conhecia. Foi através de uma amiga que me falou sobre ele e me convidou para participar lá com vocês, lá desse evento maravilhoso. E eu achei incrível, né? Mulheres na Constituição Civil. Muito bacana. Quem foi a idealizadora do projeto? E qual foi a inspiração dela? Então, a idealizadora do projeto foi a engenheira Daisy Gravino. Ela é presidente de uma instituição, o IPPC Abrigo Marim Maculada, que atende crianças, né? Ela, na época, ela atuava em canteiros de obras, né? E trabalhava com homens, né? E o sonho dela era ter mulheres. Ela tinha esse sonho de ter mulheres para completar, né? Verdade. E aí, ela escreveu o projeto. Escreveu o projeto e se inscreveu no edital em 2006. E fomos selecionados, né? E quando, em 2007, começamos a atuar. Muito bacana. Olha só. As mulheres, geralmente, têm aqueles toques, né? Aquele acabamento, né? Aquele capricho, não que os homens também não façam, mas acho que o toque feminino é outra coisa, né? Tem uma visão totalmente diferente, né? E quanto tempo tem, mais ou menos, esse projeto funcionando? Então, desde 2007. Em 2007. 2007. 2007 que começamos. Em 2006, nós participamos do edital. E quais foram, mais ou menos, os desafios que vocês tiveram no início? Então, os desafios foram aceitação mesmo, né? De mulheres no canteiro. Mas não demorou muito, não. Fomos provando que somos capazes. E aconteceu. Está acontecendo até hoje, inclusive. Muito bonito. Inclusive, eu tive essa oportunidade de ser convidado a participar desse evento que vocês fizeram lá no Rio de Janeiro. Foi muito bonito. Eu vi que vocês fizeram, colocaram a mão na massa mesmo também, num projeto social, né? Muito bonito. Eu vi o trabalho das meninas, né? Parte hidráulica, elétrica, né? Quais são as atividades? Então, esse que você participou, nós fizemos pedreiras, eletricista e hidráulica. Quando você falou em questão da instituição, todos os projetos, todas as edições, a gente reforma uma instituição. Uma ou mais. Que legal. E fala um pouquinho aqui, Cisane. Além de vocês levarem, né? Vocês ajudarem uma instituição, vocês também estão mostrando o trabalho de vocês. Foi muito bem bolado. Porque, ó, quem vai na instituição, vai ver a obra feita. Nossa, que bonito que ficou. Quem fez? Qual empresa que fez? E aí vocês vão falar, foram as mulheres. A pessoa vai ficar assim, mulheres? É, as mulheres também botam a mão na massa. Isso aí. Legal. Então, o projeto Mão na Massa Mulheres na Construção Civil, ele acontece em três etapas. A primeira é a qualificação social, onde elas aprendem, elas lembram também. Tem um pouquinho de matéria de construção civil, segurança do trabalho, cidadania, meio ambiente. Aí a segunda etapa é a qualificação profissional, onde elas são divididas por cursos, né? Por profissões e elas aí aprendem junto ao SENAI. E logo após, entra essa terceira etapa, que é conhecida como etapa prática. Elas vão para o canteiro de obras, colocar tudo em prática o que elas aprenderam. E aí a gente faz essas reformas em instituições, porque aí aumenta o número de beneficiados do projeto. Inclusive, essa última turma, onde teve no último, dia 24, a nossa formatura, né? Com 52 mulheres formadas aqui de Maricá, elas fizeram na instituição Larnaí. E é bem interessante. E essa semana também a gente teve agora as inscrições, né, para a nova turma, que vai ser em Itaboraí. Nós tivemos mais de 200 mulheres inscritas, né, para 60 vagas. E bateu uma curiosidade aqui. Como que elas escolhem o que elas vão fazer? Elétrica, hidráulica ou pedreira? É de acordo com o que elas sentem vontade de fazer? Ou é de acordo com algum trabalho que é feito para poder ver qual é o veio que ela vai seguir? Vocês já pensaram nisso? Ou elas dizem, eu não quero ser pedreira, não quero ser cientista. É um pouquinho dos dois. Elas participam de uma entrevista, a gente conhece essa candidata. Depois desse período de entrevista, tem um período de seleção em equipe. E a gente começa a traçar o perfil dessas mulheres, né, muitas das vezes, muitas das vezes ela vai para, ai, eu tenho o sonho de fazer o curso de pedreira. Mas durante o curso a gente vai tendo muito contato com essas mulheres, porque a gente trabalha não só essa parte de colocá-las num canteiro de obras, a gente trabalha também a parte social. Então a gente começa a conhecer, a gente começa a traçar esse perfil. E muitas das vezes a gente auxilia essas mulheres a se encontrarem ali, cada uma no seu perfil. Hum, legal, muito interessante isso. E inclusive, eu estava até pensando aqui, agora eu viajo bastante quando eu estou fazendo essas entrevistas aqui, esses encontros aqui, eu viajo inclusive, às vezes eu passo algumas ideias, as pessoas gostam, e nunca pensei nisso, é uma boa ideia e tal. Então a gente vai falando, né, aqui, vão surgindo oportunidades. Eu pensei que é o seguinte, nós temos bastante aqui em Maricá, muitas obras, mas muitas obras. Olha só, a quantidade de construtores que nós temos aqui, você pode dar alguma oportunidade a elas, porque você vai ter uma pessoa recém formada, você pode passar a sua experiência que já tem no mercado para ela, já sabe que é uma pessoa que terminou o curso agora e que está assim com sangue nos olhos mesmo, não tem medo de meter a mão na massa e você vai estar fazendo a diferença na sua empresa. Inclusive, até essa pessoa que me convidou para participar dessa entrega dos diplomas, e parabéns a vocês, que eu achei lindo a participação de vocês e as empresas que cooperam também, porque eu vi a bolsa que elas ganharam, veio bastante equipada com ferramentas, e ó, top, ferramentas top. E eu até falei com essa menina que ela se formou, ela tem 18 anos, até a curiosidade que eu agora também, de que idade, que idade pode fazer? Então, o curso é voltado para mulheres entre 18 e 45 anos, né, em situação de vulnerabilidade e a partir do quinto ano do ensino fundamental. Ah, legal, eu falei para ela assim, o nome dela é Sara, eu falei, Sara, você já pensou que oportunidade você tem na sua mão? Que às vezes algumas mulheres pensam assim, ah, eu até queria fazer, mas eu vou trabalhar na obra? Olha, gente, ali é dinheiro todo dia, toda semana, quantas pessoas se formam em outras cadeiras aí e não conseguem arrumar um trabalho, e ali vocês já pararam para pensar, vocês estão formadas aí do outro lado aí? E a dica também, ó, já parou para pensar que você pode formar uma equipe de trabalho e você orientar? Olha só que legal, eu falei, Sara, você vai ter dinheiro toda semana, vai instalar um ar-condicionado, que ela fez a parte de elétrica, você vai instalar um ar-condicionado, vai instalar um ventilador, todo mundo quer instalar um ventilador, todo mundo quer colocar ar-condicionado, mas ninguém quer botar a mão lá para tomar o chão. Olha aqui, eu falei, Sara, você está com a faca e o queijo na mão. Então, gente, a gente tem que procurar coisas práticas, coisas que nos dão retorno financeiro, e eu achei muito lindo esse projeto, e achei lindo também que tem as meninas também participando. É interessante que elas entram no projeto e a mente delas abre, elas voltam a estudar, elas voltam a estudar. Hoje, nós temos já engenheiras, porque, assim, o projeto já existe desde 2007, né? Então, hoje a gente já tem engenheiras, técnicas de edificações, inclusive, temos até um assistente social que trabalha com a gente, que foi ex-aluna da gente. Então, ela é de bacana. Elas geralmente voltam a estudar e não querem só isso, sabe? Elas querem mais, mas, geralmente, dentro da área da construção civil. Olha, eu observei lá, eu fiz até uma matéria, vocês podem procurar aí, joga lá no YouTube, procura lá na TVI, vocês vão encontrar, www.tv.itapuaçu, vocês vão achar lá. Fiz uma entrevista lá com a idealizadora do projeto, né? E eu vi que, além de uma das alunas de vocês meter a mão na massa mesmo, também é cantora, arrebentou lá e cantou pra caramba, hein? Olha, ficou lindo, né? Foi muito lindo, foi muito lindo esse evento. Gostei mesmo, foi marcante. E como que é feito um processo de seleção para aquelas pessoas que desejarem fazer parte desse projeto? Elas podem fazer como? Pra fazer parte? Então, nós acabamos de abrir as inscrições agora pra Itaboraí, né? Vamos ter 60 vagas. A nossa previsão é de mais uma turma no primeiro semestre de 2025 pra Itaboraí. E logo depois a gente vai estar atendendo a região de São Gonçalo, né? A gente pede pra que nos acompanhe nas redes sociais, que por ali a gente vai estar divulgando todas as datas, né? Tudo mais, que é o arroba mão na massa Rio. Arroba mão na massa Rio, legal. E qual é, o que é exigido? Ah, você já falou, né? O que é exigido, né? Tem no mínimo 18 anos, aqui tá sério, né? Então, não sei se nós comentamos aqui, Maricá nós ficamos um ano, dois semestres. Um ano. Um ano, dois semestres. Que legal. Formamos, nesses dois semestres agora, nessas duas edições, nós formamos 107 mulheres. 107. E anterior, formamos 30, que foi em Itaboraí, que elas iam daqui, né? Pra Itaboraí fazer. E no total de 117 mulheres formadas aqui em Maricá. Maricá, 117. Entre pedreiras, hidráulicas, elétricas, eletricistas, né? No caso, carpinteiras de formas, pitoras. Que legal, hein? Então, desde o início até agora, já tem milhares de mulheres formadas, né? Nós temos mil e quinhentas, mais de mil e quinhentas mulheres. Mil e quinhentas mulheres. Tivemos até na Bahia também. Formamos em 2021, 23. Tivemos na Bahia. Eu fiquei sabendo que vocês também foram pra China, foram pros Estados Unidos. Olha que legal, gente. Isso, e todo o curso, ele é gratuito pros participantes. Elas recebem o uniforme, lanche no local, elas recebem o kit de ferramentas também, de acordo com a profissão, né? Recebem também uma bolsa auxílio nos três últimos meses. Olha, que bacana, hein? É gratuito. Uniforme, lanche, gente. O que vocês estão esperando aí? Lanche, uniforme, EPI, pessoal. Equipamento de proteção individual. Capacete, né? Luva, o que for necessário. Olha que bacana, gente. Depois não pode reclamar que tá sem grana, não. Não é verdade? Curso com alimento e mais esse suporte todo? E a gente comentou, você fez um comentário aí na questão de... A questão do... Empreabilidade, né? Isso. A questão da... Empreender. E a gente tem um... A gente tem... Foca muito. Inclusive, a gente tem cursos dentro do nosso curso com o Sebrae. Com essas aulas de empreendedorismo. Que é muito importante. Que ele cresce muito. Elas crescem muito com esses cursos. Olha que bacana, essa oportunidade que muitas mulheres têm vontade de fazer. Eu faço um trabalho social e através desse trabalho social, eu observo o quanto... Quantas mulheres têm que metem a mão na massa sem saber. Aí agora com essa oportunidade, vai ajudar bastante. Já parou pra pensar onde você mora? Você construiu sua própria casa? Ou então olha que parceria. Olha como a imaginação voa, né? Você tem uma amiga que trabalha com a parte elétrica, a outra com a hidráulica e a outra com pedreira. Olha só, você constrói sua casa, ajuda ela a construir a dela e ajuda a outra a construir a outra casa. Uma faz a hidráulica, a outra a elétrica, né? E a outra parte de pedreira e você vai ter uma casa montada aí com um grupo de amigos. Vocês podem se unir e montar uma pequena empresa e sair fazendo o trabalho, gente. Começa a construir na casa de vocês e vocês vão pegar alguma coisa pra mostrar pras pessoas que vão perguntar. Mas você sabe fazer mesmo? Com as pessoas que são do Bolsão Tomé, que é ver pra quem? Vai a casa pra você ver minha casa. Então eu acho que essa é uma ideia boa, juntar um grupo de mulheres, vamos construir a casa de fulana, agora vamos construir o beltrano. E dali você tem alguma coisa pra apresentar. É verdade, são muitos casos também de sucesso, né? Que o projeto Monomassa tem pra contar. Muitas experiências assim maravilhosas. E por exemplo, o empresário que quiser contratar as meninas, eles entram no site, tem algum jeito que eles possam fazer pra contratar as meninas? Eles podem entrar em contato aí, olha aí, você empresário aí, olha a oportunidade aí, o capricho que faltava, aquele toque feminino na obra aí, ó. É, isso aí, geralmente eles entram em contato com a gente, com o projeto, né? E a gente faz a indicação. Muito legal. E esse projeto tem impactado bastante a vida das meninas, né? Aí eu falo meninas, eu participo de um projeto de terceira idade, que eu faço as minhas atividades físicas também, e as meninas ficam tudo alegre, né? Quando eu falo com elas, as meninas de 80, de 70, de 90, tem uma senhora de 90 anos lá, que é lá, bota todo mundo em bolso. Incrível, né? Aí eu chamo as meninas, são meninas, nunca vão deixar de ser meninas, né? Então é muito importante isso, você dá uma oportunidade às meninas de mostrar o seu talento e você ver a diferença que você faz contratando as meninas, não é verdade? E esse projeto tem impactado bastante a vida das nossas meninas, né? Com essa capacitação, né? E quanto tempo, mais ou menos, elas gastam para se formar? Só um ano, né? Que você falou, mais ou menos. É, até seis meses. Ah, seis meses. Tem duração total de até seis meses. Ai, gente, seis meses, que legal. 536 horas aulas. 536 horas aulas, olha que bacana. E o legal também é porque a gente, né, como eu falei, trabalha também essa autoestima da mulher, a valorização com as aulas de cidadania, a gente tem aquele, sabe, aquele aconchego ali, o projeto, a gente está unida, como você falou das meninas, eu lembrei, a gente trata elas como meninas, meninas, a gente está sempre com elas ali no dia a dia acompanhando, então isso é muito bom, trabalha essa questão de gênero da mulher, sabe, valorizando essas mulheres. Muitas delas chegam lá com a autoestima baixinha, é, ah, tentei tantas coisas e não consegui, ou elas mesmo não acreditam nelas, mas a gente vê aquilo ali, sabe, a gente passa para elas, elas saem dali formadas, não só com certificado, mas elas saem, sabe, empoderadas, acreditando, e aí, como a Elisana falou, estuda, daí elas não param mais, querem sempre mais. Isso aí é só o início. Isso aí. O sucesso depende de cada um. A vocês que se formaram, aí, que provavelmente vão estar assistindo aí do outro lado, não desistimula, não. Se você está achando que está um pouquinho difícil, faz contato com a sua amiga aí, como é que está o seu trabalho aí, me indica aí, uma indica a outra, que é a que fez o curso de pedreira, não mexe na parte elétrica, a que fez parte elétrica, não mexe com pedreira, a que fez a hidráulica, não mexe nenhum, nem outro. Então, se vocês não tiverem o contato entre vocês, uma vai indicando a outra, e assim, vocês vão se ajudando, porque a pessoa que vai mexer na parte elétrica, às vezes chega lá, tem quebrar a parede, porque às vezes o fio não passa a determinado local, isso aconteceu muito lá em casa. A pessoa, ao invés de fazer o trabalho certo, não. amassava o conduíte, que é onde passa o fio, aí eu falei, caramba, não é possível, o fio não passa de jeito nenhum, e é uma reta, como é que o fio não passa ali? Aí comecei a enfiar o passa-fio lá, aí escutei onde ele estava batendo, pô, está batendo aqui, aí eu quebrei ali onde ele estava batendo e não passava, estava dobrado o conduíte, e numa reta, não precisava disso. Olha a importância, então, o que acontece, uma das meninas que trabalham com a parte elétrica, também precisa da pedreira, que às vezes ela tem que quebrar, para fazer o serviço. Então, uma pode indicar a outra, e se vocês mantiverem esse contato, com certeza não vai voltar trabalho para ninguém, não é verdade? E qual é a taxa de empregabilidade dessas meninas após essa capacitação? Tem a primeira, eu sei que a primeira turma teve uma taxa bem maior, né? Isso, aqui em Maricá, quando nós iniciamos, no período de 2019 a 2021, nós tivemos uma taxa bem alta, assim, nós tivemos 90% dessas mulheres foram para o canteiro de obras, e agora a gente continua também conseguindo inserir essas mulheres, inclusive nós já estamos com algumas encaminhadas, trabalhando em regime CLT, e tem mais algumas também ainda. muito bacana, e esse projeto impacta bastante, como você falou, né? Porque muitas mulheres, elas querem fazer alguma coisa e não conseguem, né? Ah, é muito difícil, eles pedem currículo, eu costumo falar isso. Mais vale você ter um curso técnico, onde você vai já meter a mão na massa mesmo, do que você for fazer um curso, às vezes demora 3, 4, 5 anos para depois começar a trabalhar. Então hoje, eu vejo que as pessoas, elas estão querendo mais partir para esse lado técnico, esse lado que não toma muito tempo, mas tem bastante conhecimento, num tempo reduzido, onde pode começar a trabalhar e ter o seu sustento, né? Porque eu vejo que muitas mulheres ainda não conseguiram arrumar algum trabalho, mas através dessa oportunidade que vocês dão, tem mudado bastante a vida de várias pessoas, e eu tenho visto isso. Muito bonito. Ontem nós fizemos uma visita da parte social, que nós fazemos o trabalho, a um asilo, e tem uma dessas meninas que fizeram o trabalho com vocês, que ela iria também. Ah, não, não vou poder ir não, porque vai ter uma reunião, eu acho que vai surgir uma luz no fim do túnel. Eu falei, então vai lá, corre lá, esse é o seu futuro. E aí, olha que bacana, e ela já faz trabalho social com a gente. Eu falei, ah, você vai ajudar a gente agora, não é? Então olha que bacana, vai ganhar o dinheiro dela, faz o trabalho social, e todo mundo fica feliz, no final de tudo, não é verdade? E essas parcerias que vocês têm aí da Constituição Civil, facilita bastante essa inserção dos participantes no mercado, né? Isso, facilita sim. A gente tem uma etapa que a gente tem interna do projeto, que é o monitoramento. A gente sempre tem que ter contato com essas mulheres, para saber como elas estão, se estão estudando, como que elas desejam estar na área da Constituição Civil, e através disso a gente sempre está sabendo a necessidade dessas mulheres. Quer dizer, quando entram em contato com a gente, você sabe como indicar, né? Se tem alguém querendo trabalhar nessa área. Porque cada uma tem um sonho, né? Algumas, como você falou, querem formar a sua própria equipe, algumas querem trabalhar em regime CLT, na área da Constituição Civil, né? Cada uma tem o seu sonho. É verdade. Elas podem pagar o seu MEI, e conforme as coisas forem andando, pode ir formando a sua equipe. Não é verdade? Aqui em Itaipuassu, Maricá, aqui, esse nosso município aqui, tem acontecido uma explosão de construção aqui, e o que mais precisa aqui é mão de obra. E o que tem ainda não é suficiente. E agora, quando você tem a mão de obra qualificada, é muito melhor. Porque aí você já tem um profissional que aprendeu como fazer o serviço, como tem que ser feito. Porque hoje nós temos alguns profissionais que botam a mão na folha de pedreiro, dizem que é pedreiro, mas quando você vai ver, acho que com outros homens, tudo torto. Ela tem que chamar outro para consertar. Então, é importante essa capacitação, essa diferença, né? E vocês já devem ter tido algumas histórias, alguns destaques nesse trabalho, né? Algumas pessoas, né? Não precisa nem citar o nome, mas você pode dar, quiser falar com a gente, de algum destaque, alguma coisa que chamou a atenção de vocês, alguma aluna. Sim, a gente tem várias, várias histórias lindas, né? de sucesso. Aqui em Maricá mesmo, nós temos uma menina que ela entrou como pedreira na prefeitura de Maricá, e hoje ela está no administrativo já. Olha que bacana. Voltou a estudar. Enfim, e tem outras histórias lindas, no Rio mesmo, que a gente começou no Rio, né? E tem histórias, assim, de meninas que... Hoje, essa história que eu vou contar tem mais de 10 anos, né? Que eu estou há mais de 14 anos no projeto. Então, tem bastante histórias. Inclusive, eu posso até falar o nome dela, que é a Renata. Eu nunca esqueço da história dela, porque ela entrou lá para levar a filha dela, porque ela estava com um problema com a filha, né? E ela levou para estar junto com a filha e fez o curso, né? E terminou. E logo que ela terminou, ela conseguiu um emprego, né? E a filha também começou a trabalhar por conta própria, e ela na empresa. E ela pegou e mostrou a carteira de trabalho. Na época, né? A carteira de trabalho, ela mostrou o salário, né? Ela falou, estou rica. Olha, que legal. Porque eu morava na minha... Não gostei da minha comunidade, né? E levou várias mulheres para lá, né? Porque ela achava que aquilo que ela tinha estava bom. Que todo mundo... Era suficiente. É, ela estava ótima. E daí, ela construiu... Depois, ela veio contar para a gente. Mostrou a foto da casa dela. Ela falou, eu construí uma noção. Olha que bacana, né? Porque, assim, o sonho delas é, geralmente, de mulheres, né? É a cozinha e o banheiro. É. E ela mostrou a cozinha toda zolejada. Banheiro lindo, enorme, maravilhoso. Então, essa é uma das histórias, assim, que me encantou muito. Foi a questão, assim, de ela estar achando... Achava, né? Que aquilo que ela estava ali, ela fazia uma unha. Era uns duzentos reais, trezentos por mês. Para ela estar maravilhoso. Mas depois que ela conheceu, que ela abriu os olhos, né? Ela viu outra realidade. E aí, ela sempre, né? Mostrava o sucesso, o que ela estava conquistando para a gente. E o que a Suzane falou, essa questão do monitoramento, né? Sempre estamos monitorando, né? Para poder estar sabendo o que está acontecendo na vida dela. Legal. Levanta a autoestima, né? E é um troféu para vocês, né? Porque quando vocês conseguem observar uma das meninas lá tendo esse sucesso, é para vocês o sucesso, né? Porque vocês deram esse pontapé inicial e elas acreditaram, vocês mostraram para elas que é possível, tudo é possível para as mulheres. Basta querer, obstáculos vão existir sempre. Nunca vai deixar de existir obstáculos. Eu falo para as pessoas assim, Deus nunca te prometeu que o mundo seria fácil. Ele sempre falou que no mundo tereis aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Por quê? Dificuldades vão existir. O que vai fazer você ser vitoriosa ou não é a sua determinação, a sua fé, a persistência. É isso que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Tem mais uma historinha agora, que eu lembrei. A Marli, que você acabou de conhecer, ela é uma história, é isso que você está falando aí, essa questão de luta. A Marli, ela trabalhou, se não me engano, de cinco a sete anos na construção civil, no canteiro de obra. Ela é capinteira de forma, fez o curso com a gente. E aí ela sentiu que ela já não estava com tantas forças, para estar, porque não é um trabalho assim, a moleza. Não. Ela voltou a estudar, ela se formou, ela fez trabalho social, e hoje ela dá aula para os meninos. Olha que bacana. Para os nossos meninos. Muito bacana. Eu estava pensando aqui o seguinte, vocês terminaram a formação aqui em Maricá, agora estão indo para Itaboraí, vocês já pensaram no local onde vocês fizeram a formação de de repente deixar alguma pessoa para poder dar continuidade no local? Porque vão surgir outras pessoas, e vão correr atrás de vocês. Já pararam para pensar nisso? Ou vocês já estão fazendo alguma coisa a respeito disso? Porque as que formaram vão começar a falar com outras pessoas, e outras pessoas vão querer fazer. Então, mas a gente sempre está voltando. Ah, é voltativo. Isso, isso. A gente termina esse projeto, que são cinco edições, 300 mulheres formadas, nessa região aqui. A gente atende a região toda, de Maricá, Itaboraí e São Gonçalo. Aí acaba esse projeto, a gente se inscreve novamente, no edital e tal, e retorna. Porque esse projeto, ele tem outros estados, né? Outros estados com outra equipe, ou é vocês que vão, eu perguntei por causa das viagens, China, Estados Unidos, Bahia, tal. É sempre vocês que vão, ou é um outro grupo, ou como é que funciona? Não, a Bahia, fomos convidados, né? Ah, tá. Entendi. Muito bacana. E quais são os planos futuros para o projeto Mão na Massa? Então, a gente agora vai atender duas, a gente fala de São, porque são cursos, turmas, né? Formadas com 60 mulheres, 60 participantes, para Itaboraí, essa que nós iniciamos agora, em agosto, né? Teremos mais uma, então, totalizando um ano. E aí nós iremos atender a região de São Gonçalo, mais uma turma ali também, com 60 mulheres. Ah, muito legal. Parabéns, agradecemos a todos vocês que vieram de longe, de longe, para poder fazer essa gravação aqui, para levar a vocês aí, essa grande oportunidade de mudar a vida de cada um de vocês. A TV faz a parte dela, como a gente sempre fala, a TV faz a parte dela, eu faço a minha parte buscando conteúdos de qualidade, que vão fazer a diferença na vida de vocês, e vocês profissionais que vêm aqui doar o seu tempo para passar para os nossos seguidores a importância de buscar uma qualidade de vida melhor, uma oportunidade de ter um ganho financeiro melhor na vida de cada um. Agora vocês têm aqui a câmera de vocês, fiquem à vontade para fazer as considerações finais, mandar mensagem que vocês quiserem, fique à vontade. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora, pedir para nos seguir e também compartilharem nas redes sociais do projeto Mão na Massa, arroba Mão na Massa Rio, e agradecer pelo convite, por essa tarde tão agradável e maravilhosa, né? É, nós que agradecemos. Ah, também, quero agradecer, foi ótimo, maravilhoso. E aí, é isso aí, gente, obrigado aqui, recebe aqui um certificado de participação, um carinho para vocês dois, aí levarem para lá, a participação de vocês aqui na TVI. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado a vocês aí do outro lado, curtindo, compartilhando, e lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Westlink, tecnologia 100% fibra ótica, telefone 0800 718 71875 ou dd21 39525273. E a você, empresário, que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato pelos telefones ddd21 993144124, ddd21 994128509, fala com o Beto Vídeo, que ele vai colocar vocês aqui do jeitinho que vocês merecem. Muito obrigado pela participação de vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri